Olha, a gente abre o jornal de hoje falando sobre a política da região, tem desdobramento envolvendo as eleições em Sandovalina que aconteceriam aí no próximo dia 19. Uma reviravolta deixou tudo um pouco mais confuso. Rubens Nakato, ótimo dia pra você, o que tá acontecendo por lá? Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, uma liminar do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, coloca Amanda Lima de Oliveira Fetter, do Democratas, e Lúcio José de Medeiros, do PMDB, de volta aos cargos de prefeita e vice. Até então, a cadeira do executivo em Sandovalina era comandada pela presidente da Câmara, Jaqueline Agüera Sanfélix, do PSDB, que assumiu o cargo no dia 29 de agosto. Com essa decisão do TSE, ficam suspensas também, fica suspensa a realização de novas eleições municipais, como você disse, Casa Grande, que estavam marcadas para o próximo dia 19. Amanda Lima e Lúcio José de Medeiros tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral por abuso de poder econômico. Eles foram acusados da distribuição gratuita de bebida alcoólica para eleitores, durante um comício de campanha. Na decisão do Tribunal Superior, a alegação do ministro foi referente à distribuição das latas de cerveja, foi insignificante. Olha só nas palavras dele. Em juízo preliminar, embora seja incontroversa a distribuição de aproximadamente 150 latas de cervejas a eleitores, observa-se que o valor econômico da conduta, no total de cerca de R$ 350,00, é irrisório no contexto da campanha majoritária, em que se arrecadaram cerca de R$ 21 mil e que os candidatos não estavam presentes, portanto, então, a decisão do TSE. Lembrando que a pequena cidade de Sandovalina, de pouco mais de 4 mil habitantes, tem 3.800 eleitores. Casa Grande. É, independentemente do valor que foi feito aí com essa compra de cervejas, chama a atenção, porque de alguma forma tem muita gente que às vezes não é esclarecida e acaba se vendendo por muito pouco. Vai dar muito pano para a manga e a gente vai acompanhar a Anacato. Obrigado pela participação, bom dia para você.